O projeto de revitalização de canais de irrigação garante segurança hídrica para a produção de pequenos agricultores. De 66 canais localizados na região, 30 já foram renovados. Construídos entre as décadas de 1960 e 1970, esses canais de irrigação que garantem o abastecimento de água a regiões rurais do Distrito Federal eram feitos com manilhas de concreto e ficavam assim, a céu aberto. Além do maior risco de contaminação, o material utilizado provoca uma perda maior na distribuição da água. Mais de lá para cá, essas manilhas foram se degradando, então hoje elas já não têm mais eficiência na condução. Elas estão quebradas, estão tendo infiltração e com isso a perda de água torna-se muito grande, não chegando água para os últimos produtores. Mas com o projeto de revitalização dos canais, que conta com a participação da Secretaria de Agricultura do DF, em matéria e produtores rurais, esse tipo de sistema começou a ser desativado. Os novos canais são subterrâneos e usam tubulações de polietileno de alta densidade, que são considerados mais resistentes. Atualmente, a troca é realizada em um núcleo rural próximo do Paranuá, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Tem basicamente um mês que a gente está trabalhando e já fizemos um pouco mais de um quilômetro de canal. A água do canal revitalizado vai chegar a propriedades de 21 produtores rurais daqui da região do Capão Seco. Além de servir para consumo dos animais, é a garantia para irrigação de plantações como essa, que são fontes de alimento e renda. Mandioca, pimenta, repolho, isso nós plantamos hoje. Veio tudo daqui, não veio de outro canto não. O alimento, o nosso alimento das plantas, sai tudo daqui. Seu Zequinha, como é conhecido na região, fala da importância da iniciativa para toda a comunidade. É muito bom. Se está bom, vai ficar mais melhor. Por quê? Porque vai ter água nas 21 chacras, que são 21 chacras. Todas elas precisam de beber, precisam de água, que todo mundo quer seus animais, suas galinhas, a pessoa mesmo. Esse produtor de leite explica como funciona a participação da comunidade no projeto. E a mão de obra dos produtores rurais. A mão de obra é nossa. Toda comunidade, todos os produtores estão ajudando.